Nós estamos esperando o restante dos meninos chegar aqui para nós fazer um vídeo para o canal. Aí quando o dos meninos chega, vamos aprontar com o Mazalém, vamos trollar ele. Vamos cortar o clima da rede. Você sabe que trollar o Mazalém é pedir para morrer. Então vamos cortar o clima da rede. Não, vamos cortar o clima da rede. É isso aí, então acompanha o vídeo aí e aguarde a reação dele. E galera, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês deixar o like, compartilhar para geral aí, viu? Deixa o like que é muito importante aí para estar ajudando o Mazalém. Bora lá, eu acompanho o vídeo aqui. Corta aqui, meu irmão. Vídeo não se iniciando, galera, no canal, então já deixa o like de primeira mão aí, beleza? O Yurúdia é com o Mazalém cantando. Você é o que sabe, né? É só você vir me acompanhar. Quebra esse gelo que te deram do seu coração. Só o Liga me chamando e me dizendo que vai tudo bem. Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que vai tudo bem. Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que vai tudo bem. Chama! 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 Chama aí, filho. O teu estorói vai me repostar, pai. Aí. Que tal, filho? A questão do piseiro. Acaba aqui, entendo. Repostou um safadão, né? Aí, vai. Chega um belazinho que está tendo no município. Hum, rapaz, para que aquele mudou a música, rapaz? Que besta! Vai roubar não aí, irmão? Quando chega a noite. Vai roubar não aí. Eu não sei sair não, moço. Não sei sair não. Vai roubar não aí, louco. Não sabe? Abanão na cara de água. Fazer a banana para o pai e para o chefe. O que é isso aí, rapaz, moleque? O que é isso aí, rapaz? Rapaz, não esconde as costas, rapaz. Ó! O que diabo é isso? Desculpa! Olha a rola de mim, rapaz. Ó, estou todo meio tremendo, rapaz. Eu não vou tremer, 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 rapaz. Eu não me lembro, meu colega. Eu não me lembro de um tiro. Eu não me lembro de um tiro. Eu não me lembro de um tiro. O que é isso aí? Tem no cinto aí de uma galeta, bicho. Ó, como é que tu para ouvir daquele jeito, caralho? Mande moleque, rapaz. Vocês são só vou gravar agora que essa... Tiverem tudo dinheiro. E é mostrar agora, não. Aí dá pra gravar, moço. Esperando esse band abestado vem aqui. O caba fica fazendo negócio isso aí com a gente, rapaz. Todo tempo... Toda vez é eu. Só sabe gravar comigo essas coisas. Band abestado... É brincadeira de alívio. Não tem quem faça eu gravar mais hoje. Não tem quem faça. Moço, bora gravar. Oi, mano. E aí? É um lugar mais lindo chiquinho. Olha o salário. É o principal campo, é o mais moleque. Não vai embora não, não. Não vai embora ainda, moço. Ele vai embora mesmo. Ele vai mesmo, moço. Ah, não vai não, olha aí. Entra aqui na frente aqui. Vamos passar para o segundo. Ele voltou para ele, moço. Ele voltado, moço. E agora vai gravar? Agora é encerrar o vídeo e fazer o próximo capítulo. Se você gostou da tua live, deixa o like. Mas não era isso aí, não é? Vai o vídeo maior com o pessoal, todo mundo. Mas deixa o like aí, compartilha para todo mundo. Com o like ajuda a nós. É isso, tamo junto, é nóis.